Quem há-me o grande rio ainda está para nascer Lá no mar anda a sereia, anda a roda do navio E ainda está para nascer o grande rio O grande rio, lá no mar anda a sereia Anda a roda do navio E ainda está para nascer quem será o meu amor Lá no mar anda a sereia, anda a roda do navio E ainda está para nascer quem há-me o grande rio Lá no mar anda a sereia, anda a roda sem se ver Quem há-me o grande rio ainda está para nascer Lá no mar anda a sereia, anda a roda sem se ver Já vi-o, a voz que vem no som das ondas Que não é a voz do mar Que é? Que é? Que pelo campo da sereia? Obrigado? Obrigado. 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 Obrigado.